Essa é a introdução da música Depois que a Rosa Mudou, uma música que foi um grande sucesso no passado, gravada por Zé do Rancho e Zé do Pinho, gravada também pelo Trio da Vitória, e até hoje tem muita gente que gosta dessas músicas, então vou passar essa introdução aqui lentamente no tom de sol maior, tom original. Começando aqui na casa 12, essa introdução é feita na primeira corda e terceira, corda mi, corda sol. Eu vou pegar dedo 2 em cima aqui na sol, dedo 3 na corda mi. Vou tocar aqui, três vezes na corda sol, em seguida vou tocar a corda mi com o indicador. como pode ser ó, vamos lá, aqui eu já estou na casa 10 e casa 11 ó, casa 9, não, casa 9 e casa 8. Agora é a casa 7 ó, agora volta aqui ó, a casa 8 e 9 de novo, casa 7, casa 5, casa 4 e casa 3 e 4. 3 na corda primeira e 4 na terceira corda, terminando aqui ó, vou mais uma vez. 2 em seguida, 2 em seguida e mais com os tantos, 2 em seguida. 2 em seguida, 3 em seguida, 1 em seguida e 5, 3 em seguida. Então é isso aí, espero que gostaram e até o próximo vídeo